A CIDADE NO BRASIL Botafogo onde o mar está mais para lá Goa, a lagoa, reflexo do céu onde o sol voa No caminho até Ipanema, eu pensei Ir até a barra não vai doer nada, pego a estrada Guanabara não é só do burro pra cá Cávia, tem que ver o joa em Jacarepaguá E é já, vou guiando sem me preocupar em chegar Marambaia, Guaratiba, Itapeba, Setentiba Porque toda água tá no mar Os problemas vão se dissipar Tenho todo o tempo pra mirar Parizagem pra quê? Se eu não parar pra ver E qualquer compromisso pode esperar eu Renascer Botafogo onde o mar está mais para lá Goa, a lagoa, reflexo do céu onde o sol voa No caminho até Ipanema, eu pensei Ir até a barra não vai doer nada, pego a estrada Guanabara não é só do morro pra cá Cávia, tem que ver o joa em Jacarepaguá E é já, vou guiando sem me preocupar em chegar Marambaia, Guaratiba, Itapeba, Sepetiba Porque toda água tá no mar Os problemas vão se dissipar Tenho todo o tempo pra mirar Tenho todo o tempo pra mirar Paisagem pra quê? Se eu não parar pra ver Que qualquer compromisso pode esperar eu Renascer Renascer Botafogo onde o mar está mais para lá Goa A lagoa, reflexo do céu onde o sol voa No caminho até Ipanema, eu pensei Ir até a barra não vai doer nada, pego a estrada Guanabara não é só do morro pra cá Cávia Tem que ver o joa em Jacarepaguá E é já Vou guiando sem me preocupar em chegar Marambaia, Guaratiba, Itapeba, Sepetiba Por que toda água tá no mar Porque toda água tá no mar Porque toda água tá no mar Os problemas vão se dissipar Os problemas vão se dissipar Tenho todo o tempo pra mirar Paisagem pra quê? Paisagem pra quê? Se eu não parar pra ver Se qualquer compromisso pode esperar eu Renascer Música 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 Obrigado.